DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês, deixa eu só arrumar o microfone aqui Ah, agora sim, estou aqui com minha esposa, qual é seu nick? Fala, você falou que ia falar, agora você vai ter que falar Vem cá, fala seu nick, fala seu nick, ela tá rindo gente, vocês tem que ver que bonitinho, ela tá rindo Bom, ela não tá preparada ainda, peguei ela meio de surpresa, mas ela vai falar, ela aproveitou que vai falar, né? Barriguda Então é isso pessoal, é aqui a gente começa a série, a gente acabou de gerar um mundo Eu vou mostrar algumas coisinhas que tem nesse mundo que é muito legal Primeiramente vamos pegar os itens aqui Comida, ótimo Oh, vou fazer você falar, hein? Pega aí os baús Ah é, aqui ela deu uma nivelada no terreno aqui, ficou legal Que ela tá jogando, ela vai jogar mais que eu nesse server, tá pessoal? Não é server, né? Estamos jogando via LAN Antes que fala, ah, passo IP, passo IP, é via LAN, tá pessoal? E esse é um tipo de bioma diferente que foi colocado agora E aquele ali, ó É tipo esse errado, sei lá o que que é Porque aquilo lá é tudo trigo Não sei dizer qual é esse bioma, assim certinho Vamos ver se aparece Deixa eu ver que bioma é esse Aqui, pasto Aqui é um pasto Ah, legal E ali é qual? Ixi, começou a chover forte Como vocês podem ver, são 123 mods, tá pessoal? Eu falei no vídeo 120, eu falei errado Eu tive que acrescentar mais dois mods, três mods de improviso Eu adicionei o Gravit Gun O Gravit Switch Tá? Pra quem não baixou ainda E o Gravit... Ih, aqui não... Ah não, é Fem Fem ou não sei o que é Tá O Gravit Switch E o... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui direito É o Gravit Switch O Gravit Gun E o Armor É, pra mostrar os itens aqui do lado esquerdo Que nem vocês estão vendo ali duas maçãzinhas Então é aqui que a gente vai jogar A gente vai fazer bem perto do spawn Ó, o baúzinho tá aqui ainda Aqui, todo esse baú Eu vou tentar não deletar ele Não quebra esse baú, tá? Gorda Cadê você barrigudo? Tá, tá aí Barrigudo Então não quebra esse baú Que eu vou guardar meus itens Todo dia 30 Ou 31 do mês E vou deixar aqui dentro Porque como a pessoa spawna aqui Eles vão poder pegar meus equipamentos Nesse baúzinho feio Pode me bater, ô barriguda É... A gente vai começar aqui então O que a gente vai fazer primeiro, gorda? Como assim, o quê? Eu ainda... É, é verdade Você não colocou o fone No próximo vídeo eu boto o fone nela Pra ela falar, viu, pessoal? Essa barriguda Vai aprender a falar agora Então Onde é que vai ser a casa? Gorda Aqui onde? Aqui tudo vai ser a casa? Você vai construir castelão? Eu só quero ver se você vai construir castelão, hein Ela nivelou aqui Nivelou bastante... Ah... Uma dungeon Ah, você andou minerando aqui, né, gorda? Tem um mod que eu coloquei especial Vocês estão vendo como é que tá... O brilho das tochas, né? É o lights Um mod que ele dá uma textura legal nas tochas Aí fica com esse brilho aqui diferente Legal, né? Bom, aqui a gente vai começar a minerar então Eu tenho... Picareta de pedra que tava lá Naquele baú Vamos pegar carvão E entre outras coisas Que a gente vai... Para de bater, barriguda Eu vou matar você Tô falando... Fã sério agora Quer apanhar? Quer apanhar? Tem medo de morrer, não? Sua barriguda Ó Ó Eu vou dar mais de um de dano Não sei, hein Quer brigar comigo, pô? Vê se pode Tá se achando, hein? Tá se achando, mulher Hein, mulher? Ela prometeu que vai fazer umas construções legais Aqui Vamos ver se realmente Ela vai construir alguma coisa épica Talvez no próximo vídeo Ela já tenha alguma casinha Não sei Alguma coisa legal Que aí dê pra gente mostrar, né? Será que ela vai ter capacidade de fazer uma coisa bonita? Você vai conseguir, ô barriguda? Não sei se você tinha me batido agora Bom Mudou O que que é esse minério? Eu tenho que adicionar também o mod do... Pra mostrar os itens Eu esqueci Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah Isso aqui é do... Towncraft Provavelmente Vamos pegar Ah, lembrando Tem Towncraft aqui, tá, pessoal? Tem um monte de mod Legal Ah, esse aqui é do Towncraft Eu acho É do Shin Chorion Sei lá o que Faz tempo que eu não vejo esse mod É, não fala Que legal O que que você quer, ô barriguda? Tá, ó Tá bom demais Joguei ali, ô Pronto Deixa eu ver aqui Aqui vai ter bastante minério Então pra gente As vacas tão entrando Primeiramente aqui vai ser nossa casa, né? Dá um... Deixa eu ver se eu consigo Barra Seed Ah, aqui, ó Essa aqui é a nossa Seed, pessoal Quem quiser criar um mundo com a Seed igual a nossa Pra ver o tanto que ela nivelou também Aí vocês podem vir aqui, ó Barra Seed Barra Seed É só colocar essa Seed 6949722048315978943 E minerando E me falando aí Onde é que tá diamante Fala na descrição do vídeo aí Que eu quero saber, hein? Quero saber todos os... Todos os bagulho aí que tiver aqui pra nós Fechou Beleza, pessoal? Bom Vamos dar uma olhada aqui O que que tem aqui Parar de minerar um pouco Tô minerando demais Minera aí, ô, gorda Aí, vamos ver o que que tem por aqui Ué, faz? Nossa Pelo jeito aqui Ele adicionou bastante item Do... Applied Energistic, né? Esses... Quartos Ah, zumbi ali, né? Viadinho Viadinho O que é? Você conseguiu vir aqui, viadinho? Mota ele com picareta Eu vou arrebentar minha picareta Mas eu mato ele com picareta Ah, vou sair daqui Bom, era isso, pessoal Era mais pra mostrar o mundo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Estão vendo que tem um monte de minério novo E é isso aí Se vocês quiserem dar dicas de mods Diferente do que eu coloquei aqui E vocês quiserem dar dicas Falar, coloca esse mod Eu tento colocar aqui Se não crescer aí dele, fica Beleza, pessoal? Lembrando, não pode ser muito Eu quero manter no máximo 150 mods aqui Não mais que isso Tá? Então, quem gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like maroto Que... É... Taque de zumbi agora Não deixa de... Aquele like maroto Que ajuda o canal a crescer Se inscreva no canal Que o DJ vai morrer Para... Mais novidades Eu não quero morrer Isso é fora Morrer Pega meus itens aí Ó, barrigo Tá tendo ataque de zumbi Aqui nessa coisa agora Bom, vamos ver se eu consigo Recuperar meus itens Se inscrevam no canal Para mais novidades É... Adicionem os favoritos Para vários amigos seus A me ajudarem na divulgação Né? E... Chega de falar né Morra Morra E é isso aí, pessoal Um grande abraço do DJ E até a próxima Fui Ai, bicho chato Música 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 Música